... a coragem cidadãs. Vou encerrar dois minutos. Segundo, eu quero dizer que eu, como curso profissional, eu estou saindo daqui triste. Hoje. Certo? Vocês estão vendo eu bonito assim? Isso aqui tudo foi doado. Inclusive eu tenho o termo que esse meu amigo aqui me deu. Mas deixa eu ser breve. Eu nasci em 1958, no caso de amor, num cabarete de Guadu chamado Casa Amarela. Certo? Pepeira Garfieiro, uma dançarina muito bela na época, né? Teve um acasalamento com o músculo Moreira do Bandolim, Paceiro e a Valdir do Ouvir Homero Peixeira, e eu era exato de Carvalho. E aqui estou. Então, em 1966, eu tinha uma idade me deportado para o Rio de Janeiro. Eu fui adotado. Não me ajeitei e fui morar na Vila Isabel. Ele tem cascudo e tapa, pulo lepo no tempo da ditadura, para os melhores mestres. E quando eu dizia, quando eu pensei, eu vou matar esse negão. Hoje em dia, eles estão lá no céu, já morreu todo mundo, mas quando eu chegar lá, vou beijar todo mundo. quando eu tinha 150 anos de idade. Resumindo. Hoje, quem conhece o meu trabalho, como Guilherme, como o nosso presidente, Tom Maranhão, como o nosso presidente Rosa Mato, como Ravega, como os dos melhores músicos dessa cidade. Sabe? Que parte do meu cachê é direcionado para um projeto que está lá no Guilherme, na comunidade. Há mais de 20 anos eu faço esse trabalho. Sozinho, nunca recebi um centavo de ninguém. Quem patrocinou o meu projeto foi esse escalo aqui, o meu cavaquinho. Eu aprendi a tocar mais de 30 instrumentos de percussão e harmonia de corda. Tá certo? E eu fico triste porque eu não sei... Eu nunca estudei. Eu não sei quem é a culpa. Eu só fico triste que quem criou essa lei incluiu o meu cavaquinho, a minha caixinha de som, com o paredão. E eu estou sendo interpretado essa maneira. Eu não estou me condenando quem... Eu sou contra. A poluição sonora. Eu sou contra o paredão. Agora, a minha caixinha de som, que eu toco ali, por 400, 500 reais, eu pego 200, aí está lá o meninozinho. Perfeição, batendo no meu corte aos 7 horas da manhã. Deixei eu entrar, deixei eu entrar perdido lá. Minhas coisas, ser confiscada, presa, por não poder tocar o meu projeto. Eu não estou falando por mim, não. Eu fui criado... Eu fui treinado, gente, para matar. E eu deblei. Eu iniciei aula. Se você me entregar um fuzil automático leve 762, um FAO, eu desmonto sem nenhuma chave de fenda. Eu estou dizendo isso aí, mas não estou me orgulhando disso, não. Foi a minha... Eu sou lá no Morro dos Macacos. Ao derrubar aquele avião, fiquei triste, porque naquele avião tinha pai de família. Você entendeu? Então, eu queria fazer um apelo aqui. Tá certo? Então, em nome das crianças da minha comunidade, do Barco Dias Macedo, porque... Você anda um café? Não, meu filho. Pois vai ali, pegue um pãozinho ali, tá entendendo? Lá a gente não sabe o que é Guaramara, é uma Coca-Cola, só quando a gente bebe. É o Spoca-Burso mesmo, aquele frevo. Entendeu? Eu faço uma panela de arroz, uma panela de cuscuz, e boto uma roupa de menino, e ainda tá aqui na internet, pra todo mundo ver os meninos comendo tudo. Faço uma colher pro outro, porque as colheres poucas. E esse instrumento, que lá no Pado Arsino, do Senhor Petisco, das casas que eu toco, esse instrumento, é o mesmo instrumento que eu ensino o menino. É o mesmo instrumento que eu dou aula, porque eu não tenho instrumento. O meu projeto é caro. Eu cheguei um dia pro cidadão, que tava patrocinando, um jogo de futebol, e cobrei dele. Rapaz, patrocina aqui, o meu projeto vem pra ele mostrar. Aí ele se patrocina, quando ele chegou, eu dei 800 contos, esse surdo aqui existe, eu comprei ali uma conta, 60 contos, tá rodando 22 meninos, aí só troca o cara, muito caro, tá rodando, só que ele fez, foi embora. E assim, lá vou eu, entendeu? Não, eu não tô brincando não. Isso aqui é tudo presente, tudo doado. Isso aqui é roupa usada, tá entendendo? Então, o que é que eu faço? Entendeu? Eu sou malandro, é no bom sentido. Eu tô fazendo show, ei gente, quem tiver roupa usada, calçada usada, quem vai no meu show, vem eu pedindo. Vão aqui pra gente, as melhores eu pedo pra mim. As piores vão reformar tudo isso. Bom gente, olha, vou finalizar, porque tem gente pra te falar, a busca é uma...